A propósito, vocês sabem dizer se o Kiko gosta de animais? Ele adora! Quando vai no zoológico, se sente como em família. Mas só que ele não entende muito de animais, não. Nem mesmo sabe qual é o animal que come com o rabo. Há algum animal que coma com o rabo? Claro. Qual? Todos. Por acaso eles iam tirar o rabo pra comer? Que bom raciocínio, hã? E também foi oportuno, porque falou justamente quando estávamos falando de animais. Estavam falando de mim? Professor Girafales! Olha que coisa! Sabe qual é o animal que come com o rabo? Sim, os elefantes. E elefante come com o rabo? Sim, mas com o rabo da frente que se chama tromba. Ela é o nariz do elefante. Por isso eu digo que é o nariz. E o um bê-lo? O um bê-lo? Se você quiser. E o um bê-lo? A gente se chama que sim! Que re-loba-l? E o um bê-lo? E o um bê-lo? E o um bê-lo? E o Bê-lo? E o um bê-lo? E o bem-lo? E o um bê-lo? E o bê-lo? E o bê-lo? Abertura